Os casos de violência contra mulheres dispararam no primeiro semestre do ano em São Paulo. Um levantamento do Instituto Sou da Paz mostra quase 70% das vítimas de feminicídio mortas dentro de casa. Bruno Teixeira traz os detalhes. Apesar da queda no índice geral de homicídios, o número de assassinatos de mulheres no Brasil segue crescendo. E essa é uma realidade que se repete no estado de São Paulo. Nos primeiros seis meses deste ano, o estado de São Paulo registrou 124 mulheres mortas em feminicídios. Isso significa um aumento de 8,8% em relação ao mesmo período no ano passado. Esses dados fazem parte de um levantamento do Instituto Sou da Paz. As tentativas de feminicídio revelam outro panorama muito preocupante, pois tiveram um aumento muito maior. Foram 257 tentativas nos primeiros seis meses do ano. Um aumento de 185,6% na comparação com os 90 feminicídios tentados no mesmo período de 2023. A análise do Sou da Paz tem como base os dados da Secretaria de Segurança do estado de São Paulo. O maior aumento no número absoluto de vítimas de feminicídio nos primeiros seis meses deste ano se deu na cidade de São Paulo e nos municípios da região metropolitana. Se entre janeiro e junho de 2023 a região metropolitana do estado de São Paulo registrou 39 vítimas de feminicídio, em 2024 o número de mulheres vitimadas foi de 51, um acréscimo de 31%. De São Paulo, Bruno Teixeira.